Oi gente, aqui é a Nanda e hoje eu vim aqui para dar algumas dicas para quem quer ter mais controle sobre como gasta seu dinheiro, mas não sabe como, por uma razão ou outra. E essas dicas foram retiradas de um dos vídeos da Coco, do Live by Coco. Ela teve ótimas dicas e eu quis compartilhá-las aqui também para quem não entende o inglês, mas é claro que eu vou deixar o link para o vídeo original na descrição, para quem quiser. Mas, então vamos começar! Todo mês, junte um determinado dinheiro para fazer alguma coisa que é realmente importante para a sua vida. Seja viajar para algum lugar, ou então comprar alguma coisa específica, ou fazer um curso, não sei. Dê significado para o seu dinheiro. Tire da mente a ideia de comprar uma coisa só porque está na promoção. Se você não compraria aquilo se não estivesse na promoção, provavelmente não valeria a pena de qualquer forma. Então não caia nessa. Muitas lojas usam essa tática de promoção para atrair os consumidores e muitas pessoas até pensam Ah, como eu economizei nisso, eu vou comprar isso que não está na promoção. Então não caia nessa tática. Sempre vai ter promoções para quando você realmente precisar de algo. Não vá a shoppings se você sabe que vai acabar comprando algo. Não assine seu e-mail a sites que te mandem promoção. Se você não está vendo essas coisas, você provavelmente não vai ficar com aquele impulso de comprar algo. De fato, muitas vezes compramos alguma coisa pelo impulso de ter algo. Então eu recomendaria antes de comprar alguma coisa, você ficasse uma semana antes de realmente comprar a coisa. E aí depois desse tempo você reavalia a sua vontade, se você tem ainda aquela vontade. Ou se era apenas um impulso. Sabe quando você vai comprar com alguém e tudo que você experimenta a pessoa fala Nossa, ficou lindo. Ou então, você tem que comprar, está muito barato. E coisas desse tipo. Não vá às compras com esse tipo de pessoa. Você não precisa ir sozinho. Mas vá com alguém que está capaz de ver além das aparências. Que tenha um pensamento mais crítico. Que faça perguntas para você do tipo Onde você vai usar isso? Você realmente precisa disso? Com o que você vai usar isso? Pode não parecer tão divertido, mas é definitivamente eficaz. A mãe de um amigo meu ensinou para ele um truque bem legal. Ela disse que ele só deveria comprar uma coisa se ele tivesse o dobro do dinheiro para comprar aquilo. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar um livrinho e ele fosse 5 reais, eu só compraria ele se eu tivesse 10 reais ou mais. E esse truque é bem legal para evitar os ilusivos limites que os bancos oferecem ou o endividamento pelos cartões de crédito. Tenha certeza de que as coisas que você compra têm um significado. E faça uma listinha antes de ir às compras do que você realmente precisa. Porque assim você não irá na onda daquilo que você vê ou do que o mercado te expõe. Por exemplo, se você quiser comprar uma camisa, tenha certeza que você a ama 100%. Que é do tecido que você gosta, que tem os botões da cor que você quer e que fica do comprimento certo, da largura certa. E não se apresse. Você quer ter certeza de que você vai usar aquilo que você comprar. Isso é mais uma dica para não entupir a sua casa ou seu guarda-roupa com coisas inúteis. E exemplos disso são bonéis grátis, camisa grátis, canecas grátis. Se você não compraria essas coisas com seu próprio dinheiro, você provavelmente não as usaria. Então, não as aceite porque elas provavelmente poluirão a sua vida. Então, essas foram as dicas. Eu espero que alguma delas tenha sido útil para você e que você possa aplicar no seu dia a dia. E que te ajude a melhorar, a financiar melhor o seu dinheiro. E lembre-se sempre que seu dinheiro tem muito valor, que você trabalhou duro para consegui-lo. Então, tenha controle sobre o que você gasta, que é muito importante para ter uma vida mais consciente e saudável, eu diria. Então, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON